Neste bate-papo empreendedor, eu tenho certeza que você vai ficar com muita vontade de empreender, mas também ficará com muita vontade de experimentar um cookie. Estamos no Shopping Eldorado Zona Oeste de São Paulo, nossa conversa é com o Lindolfo Paiva, fundador do Mr. Tini. E eu quero saber, Lindolfo, primeiro obrigado por nos receber aqui, é um prazer falar com você. Como é que começou essa história do Mr. Tini? Na infância já gostava, já curtia mexer com culinária? Conte tudo pra gente, por favor. Prazer estar com você, obrigado pela oportunidade. E assim, eu sou filho de portugueses, minha mãe cozinhava maravilhosamente bem, eu ajudava a minha mãe. Então desde criança eu gostei muito de cozinhar. E sempre gostei muito de fazer pães, roscas, esse tipo de coisa. E à medida que eu fui crescendo, né, na verdade fui muito interessado em negócios também. Então eu lembro que quando eu era criança, eu montei uma caixa de engraxate, e aí a minha mãe falou que eu ia poder fazer o trabalho de engraxate, e aí quando eu montei a caixa, ela não era muito perigosa, melhor não, né, e aí eu não consegui na ocasião, né. Mas eu sempre gostei muito de culinária e de negócios. Você é daqui de São Paulo? É, eu morava no Tucuruvi, em São Paulo. Conta um pouquinho da história do Mr. Tini. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu fui apresentado por uma religião que chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os mórmons. E, então, as pessoas que ensinaram, na época que mostraram, eram um americano e um brasileiro. E aí eu acabei me tornando membro da igreja. Nessa religião, quando você tem aproximadamente 18 anos, você pode fazer um serviço voluntário, de ir ajudar as pessoas, ensinar sobre Jesus Cristo, sobre famílias, etc. Então eu fui designado para o Rio Grande do Sul, no Brasil, por dois anos fazer aquele trabalho. E você encontra pessoas fazendo o mesmo trabalho, outros jovens, em diversas partes do mundo. Então eu fiz amizade com várias pessoas e vários americanos, inclusive um jovem chamado J. Tini, que era da Califórnia. Terminada a missão, que são esses dois anos, você volta para casa, volta a estudar, trabalhar, namorar, casar, etc. E aí, quando eu estava casado com cinco filhos, o Jay estava casado também e recebi uma ligação dele. Ele me ligou perguntando se podia visitar a minha família. E a gente ficou muito feliz, né? E ele veio então e visitou eu, a Hélida, minha esposa e meus filhos. E aí, falando do que cada um faz, eu trabalhava com treinamento na época. Ele nos Estados Unidos era um cookman. E o Jay, desde criancinha, ele fazia cookies com a avó dele, né? E a família dele era muito ligada a cookies, né? Ele é muito forte essa cultura na família dele. Então ele fazia isso de uma maneira incrível, né? E ele ensinou para a gente, naquela ocasião, a fazer o cookie, que era uma receita premium. Uma receita bem tradicional americana e bem recheada, né? Com produtos de qualidade. E a gente fez aquela primeira receita em casa. E aquilo está na minha memória até hoje. Porque quando aquilo saiu do forno quentinho, né? Com aquele cheiro, a gente experimentou. Na hora, eu pensei, isso daqui tem que ser um negócio no Brasil que é fantástico. Não tem isso aqui. Então, a partir daí, começou um trabalho de preparação para desenvolver o negócio. O Jay, ele convidou a gente para visitar. Ele nos Estados Unidos, né? Foi a minha esposa primeiro. Eu fiquei com cinco filhos, né? Um mês. Aí, depois, eu marquei no ano seguinte de fazer um curso de inglês lá. E a minha esposa ficou com cinco filhos. Eu fui lá por um semestre estudar. E lá foi onde eu completei o estudo. Aprendi muito sobre cookies com ele. E aí, voltando para o Brasil, a gente ficou buscando um lugar que pudesse montar o primeiro negócio. A gente não tinha quase recursos financeiros. E então, a gente procurou comprar equipamentos usados, né? Coisa de segundo mão de loja que estava renovando, né? E a gente comprou e montou uma primeira loja na Casa Verde. E a gente escolheu ali porque era perto de um centro de treinamento missionário, onde tinha muitos americanos. Então, a gente escolheu justamente para poder ter esse intercâmbio, né? Para poder ter essa validação dos produtos. E foi desenvolvendo clientes, né? Gerou algumas mídias por causa do produto e da qualidade. E aí, então, chegou o momento que saíram algumas matérias. E aí, tinha filas de pessoas querendo franquias. Ou as pessoas iam na loja, eu quero um negócio igualzinho o de vocês. Só que aí, a gente entendeu que a gente não estava tão preparado para poder fazer isso. Então, a gente foi fazer cursos, né? Se associou à ABF, fez cursos, né? Teve consultoria do Sebrae, inclusive. Várias ajudas que a gente teve para se qualificar, para poder estruturar o negócio. Quando a gente já fez alguns pilotos, estava mais preparado. A gente montou uma loja já com mix completo e tudo e começou a franquear. Essa loja que o Lindolfo falou para a gente, a primeira, foi aberta no bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo. Aí, isso foi em que ano, Lindolfo? Isso foi em 2004, 2005. Depois, foi amadurecendo a ideia para ter franquias, para começar as franquias. Hoje, são? 75 unidades. 75 unidades. Negócio muito rápido, né? A gente tem várias outras unidades para inaugurar. Então, a gente continua com o crescimento na rede, apesar da situação que a gente está vivendo, além de usar máscara e tudo, né? Mas a gente ainda está bastante animado e motivado e está vendo o mercado aquecido para franquias e para abrir novos negócios. É, e Lindolfo, eu sei que não está sendo fácil para o mundo, né? Essa questão da pandemia. Como é que foi para vocês? Como é que está sendo a pandemia? Por favor. A gente teve uma surpresa bastante agradável, porque quando fechou, a gente ficou muito preocupado do que ia acontecer. E a gente já tinha começado o movimento, há um tempo atrás, de delivery na rede. Então, a gente tinha exclusividade com a plataforma de marketplace e delivery, né? E as vendas foram acontecendo de uma maneira a ajudar muito a sobreviver nesse período. Então, teve unidades nossas, a própria unidade da Casa Verde, que foi a primeira, ela mais que dobrou o faturamento só no delivery, porque tinha várias outras unidades fechadas no entorno, né? Então, e a gente teve vários casos onde as vendas no delivery foram muito expressivas. Isso ajudou bastante a rede. Agora, a gente já está sentindo uma retomada, né? Mas, ainda assim, teve esse crescimento do delivery e se manteve. Então, a gente tem investido muito. A gente montou o nosso e-commerce próprio, né? Que está dando super certo, está indo muito bem. E a gente ampliou a parceria com outras plataformas de delivery e marketplaces para a gente poder comercializar o produto. Então, a gente continua a expansão no delivery e está sentindo a retomada nas lojas de uma maneira presencial. Importante também. As lojas próprias, suas, são quantas? A gente tem oito lojas próprias. Para quem quiser, hoje, ser um franqueado Mr. Tini, o que precisa? Legal, essa é uma pergunta interessante, né? Desde que a gente começou o negócio, o perfil de franqueado que a gente queria, não era uma pessoa que fica no caixa, atrás do balcão, só atendendo, vendo se está tudo limpinho. Isso daí a gente entende que é o básico. Mas a gente queria um franqueado que estivesse conversando com os clientes, entendendo qual era a necessidade dele, o que ele esperava da marca, né? E sempre procurando estar desenvolvendo parcerias no shopping. E agora, então, com as mídias sociais e com o online, é preciso estar muito mais atento, né? Então, a gente precisa de um franqueado que tenha um perfil empreendedor no sentido de cuidar do negócio dele, né? Hoje, você tem que administrar as plataformas de delivery, né? Então, tem que estar lançando promoções, ajustando preços, né? Então, não é só ficar no balcão. Precisa ter uma vontade de realmente realizar e fazer o seu negócio crescer. Isso dá muito resultado, faz muita diferença no negócio, né? A gente já tem o perfil que as pessoas, elas procuram o Mr. Tini e vão comprar os produtos. Mas quando o franqueado, ele tem esse perfil adicional, o negócio dele cresce muito. E olha, e para quem precisa de um produto especial, por exemplo, aquele que não pode com lactose, tem esses produtos na loja, Lindolfo? A gente tem algumas linhas, por exemplo, a gente tem o Cook Fit, que é para pessoas que fazem esporte, fazem academia, malham. A gente tem Cook Diet, tem Cook Sem Lactose, a gente tem essas linhas também, que atendem a diversos perfis de pessoas que têm alguma restrição alimentar. Mas o nosso foco, realmente, é o sabor. Então, se a gente faz o Cook Fit, a pessoa come o Cook Fit, provavelmente vai ser o melhor Cook Fit que ele já comeu na vida, né? E os nossos produtos são realmente incríveis com relação ao sabor, porque são as receitas tradicionais, americanas, né? Feito de uma maneira artesanal, são produtos bem recheados, produtos feitos de maneira artesanal. Então, a gente se preocupa muito com o sabor e com a experiência. Esse começo teu como consultor te ajudou muito depois que você virou um mega empresário aí? Na verdade, assim, ajudou muito, né? Porque eu trabalhava com treinamento antes. E um período eu trabalhei com engenharia de processos. E franquia precisa de muito treinamento e muito processo e pessoas, né? Então, você precisa muito ter sistema e tudo mais. Então, as coisas que eu já tinha de bom, que era treinamento e processos, a gente trouxe para o negócio. O que eu não sabia ainda, a gente tem contratado e tem implantado. Hoje a gente tem, por exemplo, um programa de fidelidade, a gente tem um e-commerce próprio, parte de tecnologia, que eu também era de informática, né? Mas a gente tem trazido forte para o Mr. Tini para ajudar a aproveitar e levar essa experiência para mais gente e atender mais e aumentar os resultados das unidades. Aqui, hoje, a gente vive uma pandemia, está difícil de responder também. Mas daqui cinco anos, como é que você vê o Mr. Tini? O Mr. Tini, a gente sempre teve uma ambição, desde antes de começar o negócio, de ser muito grande. E, na verdade, ele não é maior, porque a gente tinha uma preocupação muito grande, o negócio está plenamente formatado e pronto para que as pessoas pudessem investir no negócio. Hoje, a gente já conhece bem o negócio, conhece o mercado, conhece o mix e tem muito mais experiência. Então, a gente está muito mais tranquilo para expandir. Então, nos próximos anos, a gente vai ter uma expansão muito mais agressiva, vai estar crescendo muito mais rápido do que a gente já tem crescido hoje. E, além disso, a gente vai estar expandindo para outros mercados. A gente já está estruturando o negócio na Europa, a gente já tem vários interessados na América Latina. Então, nos próximos anos, a gente vai ter um crescimento do Mr. Tini, não só no Brasil, como em outros mercados, de uma maneira bastante expressiva. Que bom, que bom ouvir histórias assim, de um empreendedor, verdadeiro empreendedor, de muito sucesso. Obrigado, Lindolfo. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Sucesso. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Sucesso a todos. Com Lindolfo Paiva, fundador do Mr. Tini, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor.